A Comissão Econômica para a Ásia Pacífico das Nações Unidas Todos os anos preparo um informe da economia da Ásia Mas esta é a primeira vez, desde o ano de 1957, que o relatório é lançado na América Latina Agora muitas das respostas aos problemas de desenvolvimento que temos nos países do sul tradicional Estão em outros países em desenvolvimento É muito importante nós conhecermos melhor a situação e a realidade da Ásia E também para eles conhecerem melhor nossa realidade Para juntos construir um mundo mais justo, melhor, com menos pobres E aproveitando as experiências que todos nós estamos gerando Neste momento tão importante para o mundo e particularmente para os países em desenvolvimento Para nós é importante observarmos a questão do crescimento de outros países Como é que eles estão ocorrendo Quais são as janelas de oportunidade que esse crescimento significa para o Brasil O que nós verificamos é que até então o crescimento da Ásia tem sido virtuoso e importante Não só para a Ásia, mas tem sido importante e virtuoso para outros países E nos incluímos aí porque somos um grande produtor de commodities E isso também por outro lado é interessante, mas nos preocupa Porque não queremos entrar num pacto mundial apenas como uma grande fazenda O Brasil vive um momento importante que tem a ver com decisões soberanas do país Com relação a sua proteção social Mas também tem a ver com esse entorno econômico que o mundo está vivendo no momento A CEPAL, ou ECLAC, que seria o correspondente em inglês, para ficar que nem escape Estamos nessa tarefa de tentar mostrar a importância da visão regional De como é que além dos problemas locais, nacionais, há problemas estruturais Como se vê isso, especialmente no mundo cada vez mais globalizado Onde o peso dos países muda rapidamente ou das regiões A visão asiática de conexão é muito mais ampla Essa é uma lição que nós temos que aprender com os asiáticos Nós queremos integrar, mas ainda não temos conexões E isso está muito aparente, por exemplo, nos estudos que o Renato Balma O nosso ex-diretor, agora aqui no IPEA Faz sobre, por exemplo, as relações de encadeamento de comércio dentro das regiões A Ásia se observa muito mais um encadeamento dentro da linha de produção Enquanto aqui nós queremos nos integrar em produtos finais O que eu vou fazer é apresentar alguns dos exemplos de apresentação A algumas das primeiras histórias de apresentação Bearing em mente dois substâncias Concerções que eu acho que Policí-mas em América Latina tem sobre asia Uma, para o que extent Post-crisis Does asia, asia-pacific region continue to be a significant engine of growth significant enough to potentially act as a major diversifier of global demand away from traditional areas where such demand has been generated Europe and the United States the implication of being far more successful than anyone could have widely imagined 20 years ago in instituting a long-term process of consistent growth with economic diversification means that in Asia just like in Latin America inclusion has become center stage and this is irrespective of the sub-region whether we are talking about China, Bangladesh, India, Sri Lanka, Philippines and this in a way is the central message of this report boosting internal demand, domestic demand chiefly by addressing the problem of poverty and through that of inequality of access of opportunity not just of income is something that will make growth more resilient so inclusive growth is good for growth because it makes growth more resilient and inclusive growth means not paying primary attention always to what people outside the country are demanding but what people in the country irrespective of their income are demanding and if that means increasing their incomes or changing income patterns then so be it but it is a legitimate area of policy for finance ministries to be concerned about it is not just being nice to poor people it is essential for the macroeconomic health of the country regional connectivity we are not very good at this historically we have not been very good at this the ASEAN is cutting edge but there is huge amounts of work that need to be done to link sub-regions in the Asia-Pacific region with each other it means an investment not just in infrastructure but also in building long-term political institutions that engage with the political economy of the development process in areas like trade and foreign investment to a much greater degree than has perhaps happened to date the third major message of the report is to recognize that the problem of being left behind is not just at the country level it is also at the continental level and it is time that the region and not just donors began to pay significantly more collective attention so goes the message of this report to the fact that we really shouldn't be having so many LDCs in this island of high growth and prosperity and it is not a country level problem it is something that the region itself needs to address and engage with to a far greater extent than has perhaps happened in the past what does ESCAP recommend and this comes from a multi-country consultation with multilateral and regional implications at the national level of course make sure the food is there now we all know from Amartya Sen's very pioneering work on famine that the food being in a warehouse doesn't mean you prevent famine you have to get it to the people but in the history of the continent of many countries in the continent which are traditional food producers you know and traditional food stockers many of us come from rice economies and rice economies are economies where you grow your rice and you store it and you seed it and you grow your rice and you store it so the business of stocking of building buffer stocks is part of the production cycle but there was a lot of talk as you recall in the 80s and 90s saying oh well you know this is a modern world you don't need buffer stocks you can buy forward contracts in global markets and so actually there was a huge decrease in buffer stocks held by Asian economies huge decrease including China across the 90s and one message that is coming out of this report is start looking at those buffer stocks physical buffer stocks again the old-fashioned method of actually keeping physical stocks of food is something that can hugely help combat food price rises when now everybody agrees from Washington to wherever you wish that capital controls are a very good idea not perhaps 70s style but the idea to be common sense idea that government should maintain a close watch on what's happening in capital markets and not give up the leverage that managing your currency gives you and managing capital asset flows gives you despite major successes a lot can be done to improve connectivity in the Asia-Pacific region this is coastal connectivity sea routes land connectivity huge costs of land transport across the Asia-Pacific unnecessarily so and therefore lots of recommendations for quick wins in that area there's a lot that can be done a lot that can be done to improve coordination and cooperation between national agencies within countries and there are very good examples there just are something as simple as customs cooperation there are clear challenges that the Asia-Pacific region faces there are clear policy actions that can be taken of course at the national level but also more importantly at the regional level to be able to address these challenges and if one were to put a chapeau over these lots of crises policy responses are possible these involve a combination of looking at regulation and boosting domestic demand and therefore to do this four if you like policy framework areas identified in the report stable investment friendly macroeconomic policy framework but this does not mean non-interventionist macroeconomic policy framework it means stable investment friendly well regulated macroeconomic policy framework industrial policy and infrastructure development connectivity domestic demand and therefore domestic resource mobilization and building up of domestic financial institutions and continued emphasis on human resource development and technological upgrading to build domestic demand FDI and domestic savings for infrastructure development and productive capacity development market access and aid for trade and finally and this is where I think the launch of this report in this forum is so important the essentiality of understanding that regions such as Latin America and Africa have actually done some of these things rather well so there is a huge amount of potential for south-south cooperation and learning on behalf of the Asian economies on how to do things like for instance regulate financial markets better pay more attention to agricultural investment and research where we have fallen behind relative to the past promote trade and investment within the region and most important understand how better how to make much better than is the case at present the political, economic and social dimensions of regional cooperation that Latin America and the Latin American region seem to be so good at thank you desde os anos 90 dado esse processo de integração asiática as taxas de crescimento dos países em desenvolvimento são maiores do que as taxas de desenvolvimento dos países desenvolvidos a contradição desse back to normal é a enorme liquidez internacional essa enorme liquidez internacional que provém dessas políticas monetárias muito agressivas com taxas de juros muito baixa estimula as operações de carry trade e estimula os fluxos de capitais para os países em desenvolvimento e o aumento de preço de commodities dado as taxas de juros muito baixas e os rendimentos muito baixos nessas economias desenvolvidas os investidores procuram novas aplicações e as commodities é uma delas que desencadeia um processo de aumento de preço no futuro que puxa os preços à vista eu gostaria de chamar a atenção que esse relatório e aí eu parabenizo a ONU por fazer esse esse debate eles explicitam no relatório a importância de se ter um global tax on financial transaction uma taxa sobre os fluxos de capitais globais que poderiam financiar os objetivos do milênio o milênio develop goals então a ideia é colocar uma taxa muito pequena de 0,005% nos fluxos de capitais que são muito grandes e retirar desses fluxos enormes algo como 33 35 bilhões de dólares que poderiam financiar as ações nesses países muito pobres como o Reutem aqui se chamou a atenção o relatório defende os Industrial Develop Bank os bancos de desenvolvimento industriais para os brasileiros o papel do BNDES na crise no financiamento do desenvolvimento das empresas brasileiras é claro mas na América do Sul por exemplo os bancos de desenvolvimento praticamente desapareceram o Claudio Mussi já sugeriu a Cepal está trazendo nesse relatório de investimento estrangeiro direto um Commodity Stabilizer Fund um fundo de estabilização de commodities então fundos de de apoio ao avanço tecnológico a economia verde a transferência de tecnologia na área de energia solar um fundo de commodities e os bancos de desenvolvimento são temas que o relatório traz e que do meu ponto de vista são muito importantes deveriam ser mais debatidos e discutidos inclusive para nós latino-americanos muito obrigado